Debate na Rio Apresentação, Eduardo Araújo Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Olá, estou eu aqui com a grande e maravilhosa equipe, a minha direita, normalmente quem está à minha direita é quem? É Maria de Fátima Miranda, mas hoje eu não sei porquê, a Luísa Guiggino, aqui ó, o microfone, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu fico muito honrado de estar sentado na cadeira de Maria de Fátima Miranda. Está vendo aí? Então, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. É, muita paz. Cedendo aí a cadeira sempre a Luísa Guiggino. Coloque a proteção dele sobre a Luísa Guiggino. É isso aí. E lá na ponte esquerda, Nelson Tavares. Tentando compartilhar no Facebook de Maria de Fátima Miranda. É, Maria de Fátima Miranda não aprendeu a compartilhar ainda. Eu não sei o que ela fez aqui. E ele também não consegue compartilhar. O negócio aqui está feio. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos estudar um tema peculiar, né? Somos espíritas, normalmente frequentamos uma casa espírita e identificamos a nossa dificuldade e a dificuldade dos nossos companheiros na convivência dentro da casa espírita. E muitas pessoas, devido aos problemas, às situações, dizem o seguinte, Eu não vou mais frequentar. Eu não sou mais espírita. Eu já me decepcionei muito com os espíritas. E aí a pergunta é, será que existe ex-espírita? Será que a pessoa, uma vez espírita, pode deixar de ser espírita? É isso que vamos conversar hoje aqui, né? O que é ser um bom espírita? Como ter uma convivência pacífica dentro da casa espírita? Será que os apóstolos de Jesus tinham uma convivência tão pacífica e tranquila assim? Vamos estudar isso tudo hoje junto com vocês. E pedimos, você que está aí, participe. Como é que você se sente na sua casa espírita? Você se sente bem? Você se sente acolhido? Você identifica no seu grupo da casa espírita um grupo harmônico? Um grupo que está somente voltado para ajudar, para estudar? Então você pode ligar para a gente, participar no telefone 3386-1400. 3386-1400. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633. 98486-7633. Você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em radioridejaneiro.am.br. Vai lá no menu, canto superior esquerdo. Vai na opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso também vale para quem nos acompanha pelo seu tablet ou smartphone. Não precisa de nenhum aplicativo. Você acessando o site da rádio, você consegue ouvir, sem a necessidade de ter que baixar no seu celular, usar um aplicativo para isso. Nós também estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Você pelo Facebook pode curtir, comentar, compartilhar. Eu acho que o Nelson já conseguiu compartilhar o da Miranda. Mas o dele, existe alguma coisa ali acontecendo. Tem que botar aqui o Wi-Fi. Está sem sinal de internet o Nelson. Daqui a pouco a gente ajuda o Nelson. O Aloysio Guiggino já conseguiu compartilhar? Ainda não. Ele está me esperando que eu compartilhe para ele. O negócio, vocês estão vendo que o negócio aqui está bom. E agora está compartilhando com todos os ouvintes. Agora a gente tem mais um ouvinte para nos dar audiência. Meu pai fez Facebook. Ah, é? É, um abraço para o Sr. José Valdeci. Recebeu o convite? Então, o Sr. José Valdeci já está no Facebook também. Deusa Nogueira não faz Facebook, mas meu pai já fez. Olha, que vergonha é Deusa Nogueira, hein? Um grande abraço para a querida amiga. Então, você também tem a possibilidade pelo Facebook de comentar, de participar ativamente conosco e, sobretudo, de compartilhar o programa. Compartilhando, você vai dar uma oportunidade à comunidade espírita de refletir em nós, em nós espíritas, como estamos nos comportando. Como é a realidade do movimento espírita dentro das instituições espíritas. É a nossa proposta de hoje. Um abraço a você que nos acompanha aí pelo seu radinho de pilha, nos 1400 kHz AM. Nossa Pathy Figueiredo, Beto Orlando, Cristal Rangel, Dona Adalgias, as Marias de Fátima. Eu falo as Marias, porque são muitas Marias de Fátima. Pessoal que está sempre ouvindo 24 horas por dia a Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês. O nosso texto, que vai servir de reflexão para o início do programa, ele é muito interessante. Eu peço a atenção de vocês. O autor é anônimo, mas quando eu vi essa história, eu achei ela fantástica. Diz o seguinte. Um jovem chega para o dirigente de uma casa espírita e diz Não virei mais ao centro trabalhar. O dirigente da casa respondeu Mas por quê? O jovem então disse Ah, eu vejo a irmã que fala mal da outra irmã. O irmão que não lê a codificação. O grupo de estudo que vive se desviando do assunto da doutrina. As pessoas que durante as palestras ficam olhando o celular ou conversando. Entre tantas e tantas outras coisas erradas que vejo fazerem dentro do centro. Disse-lhe o dirigente Ok. Mas antes quero que você me faça um favor. Pegue um copo cheio de água e dê três voltas pelo centro, sem derramar uma gota de água no chão. Depois disso, você pode sair do centro. E o jovem pensou Muito fácil. E deu as três voltas conforme o dirigente lhe pedira. Quando terminou, disse Pronto. E o dirigente respondeu Quando você estava dando as voltas com o copo com água Você viu a irmã falar mal da outra? O jovem Não Você viu as pessoas reclamarem uns dos outros? O jovem respondeu Não Você viu alguém olhando o celular? Disse o jovem Não Sabe por quê? Você estava focado no copo Para não derrubar a água O mesmo é na nossa vida Quando o nosso foco for apenas Jesus e a caridade Não teremos tempo de ver os erros das pessoas E aí ele encerra com uma frase para a reflexão de todos nós Quem sai da doutrina espírita por causa de pessoas Nunca entrou por causa de Jesus Vamos trazer aí a Luiz e o Guigino A Luiz e o Guigino, afinal de contas Existe ex-espírita? Não Resposta Não Direta, simples e objetiva Não Por quê? Porque todo aquele que Como esse companheiro que está sendo narrado aqui Saiu da Diz que saiu da doutrina Ele na realidade nunca entrou Certo? Porque Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo Ele nos diz que Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral E pelo esforço que faz em domar suas mais inclinações Então, dessa colocação, dessa reflexão que Kardec nos coloca Existem alguns pontos que nós devemos ressaltar Primeiro Exige de nós esforço Para que nós possamos atender as propostas do Espiritismo Que são as propostas de Jesus e que nós encontramos no Evangelho Exige de nós o que? Esforço Esforço para quê? Para domarmos as nossas mais inclinações Ora, se nós temos que nos esforçar para domar nossas mais inclinações É porque nós as temos Senão não teríamos que ter esforço nenhum Para fazer essa superação dessas dificuldades Então, ser espírita E além do mais Para domar nossas mais inclinações Então o Espiritismo Ele nos chama a atenção Que ele busca a nossa transformação Eu não busco transformar o outro Eu busco transformar a mim Espírito imortal que estou aqui com a oportunidade de trabalhar em mim Então é o que nos conta essa página Esse caso, esse episódio Que nós utilizamos aqui Como página inicial Para dar o pontapé inicial nesse nosso tema Nós não temos que estar prestando atenção nos outros Nós temos que estar prestando atenção em nós E dentro dessa atenção que nós dedicamos a nós Nós só temos que perguntar o seguinte O que eu posso fazer para ser útil ao outro E não para mudar o outro O outro muda quando ele quiser mudar Mas ele muda pelo nosso exemplo Ele muda pelo conhecimento da necessidade dessa mudança Então quem se diz ex-espírita Na realidade nunca foi espírita Porque não entendeu a proposta da doutrina espírita Que é a evolução individual A evolução de cada um de nós Ouvimos aí o nosso companheiro Aloysio Guigino Vamos ouvir a Maria de Fátima Miranda Miranda, você já deve ter ouvido falar de alguém que chegou para a gente E falou assim, eu já fui espírita Não sou mais Como entender? Muita paz Já ouvimos, mas até hoje Não encontramos nenhum ex-cristão Existem pessoas que dizem Estiveram na condição de espírita E que deixaram de ser porque encontraram algo melhor Mas, quando nós refletimos Que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão São a mesma coisa Se não existe ex-cristão Não existe ex-espírita A doutrina espírita não nos chega Para que sejamos a mola de transformação do outro Mas que possamos transformar o mundo Nos educando Então, o nosso foco Somos nós, espíritos imortais Dentro das nossas imperfeições Tentando enxergá-las Mas nós compreendemos Quando pessoas dizem que Eram espíritas e deixaram de ser Na realidade, eles entraram na casa espírita Juntaram-se no movimento espírita Mas não conheceram a causa espírita E na primeira desilusão Com o espírito imperfeito Que com certeza estava ao lado Se afastaram É compreensível Mas onde quer que essas pessoas Que se dizem ex-espíritas estejam Continuam lidando com a própria imperfeição E com a imperfeição do outro Então, não vamos nos iludir Que dentro da casa espírita Existem espíritos bons Lúcidos ou perfeitos Nós somos espíritas Num estágio de imperfeição Porque ainda não compreendemos Nem sentimos a doutrina Kardec, quando vai nos falar Sobre o espiritismo Ele diz Que o espiritismo bem sentido E bem compreendido Forjará o homem de bem Então, como ainda não demos tempo Para compreender A mensagem do Cristo No convite de transformação moral Não vivenciamos ainda a ética Agora Quando temos que lidar Com a falta de ética do outro Nós desiludimos Mas a todo instante O outro tem que lidar Com a nossa imperfeição Porque a ética do Cristo Ainda não dirige a nossa vida Nessa ideia de ex-espírita Nós conhecemos alguém Que não conheceu a doutrina espírita Só isso É, o pessoal está pedindo Eu já postei aqui Na página do Facebook A historinha que nós contamos No início do programa Eu vou pedir o pessoal Que também poste Nas redes sociais Aí no Instagram De repente no Facebook Depois também Mas é possível Eu já coloquei aqui Quem quiser Vai lá nos comentários Que eu já postei A historinha Nelson Tavares Quem sai da doutrina Por causa das pessoas Nunca entrou Por causa de Jesus Não deveria haver Ex-espírita Perfeito Eu costumo dizer Que o conhecimento Da doutrina Motivado pelo livre-arbítrio Tem duas etapas Que são de singular importância O indivíduo No início Quando começa a estudar E em especial O aspecto científico Da doutrina Ele busca A racionalização Ele busca A compreensão É um processo Meramente intelectual Conhecer Como funcionam As questões Os postulados espíritas Como é que funciona O mecanismo Da reencarnação Qual é o papel Dos fluidos Na psicologia Na mediunidade A gente começa a ver Como é que tudo isso funciona E a gente entende Mas a gente só tem Um processo intelectual Essa é uma fase importante Do domínio Da doutrina espírita Porque é com o fundamento nela Que a gente vai fazer Verdadeiras transformações Na nossa vida Porém Aquele que fica No aspecto Meramente intelectual Não fazendo aquilo Que o evangelho Segundo o espiritismo No item chamado Os bons espíritas Recomenda Eu vou ler Que o trecho é pequeno Diz assim no evangelho Bem compreendido Mas sobretudo Bem sentido O espiritismo Leva aos resultados Acima expostos Que caracterizam O verdadeiro espírita Como o verdadeiro cristão Pois que um O mesmo é que o outro O espiritismo Não institui Nenhuma nova moral Apenas facilita Os homens A inteligência E a prática Da do Cristo Em outras palavras Intelectual E aí eu não tinha dinheiro Mas um companheiro A quem eu mando um grande abraço Alexandre Não tinha Porque agora tem Agora eu tenho Agora eu posso comprar um livro Antes eu não podia Aliás hoje eu comprei um livro Grande do que é o espiritismo A Luísa e o Guedina Que ficou com inveja Do meu livro Mas eu não tinha dinheiro Para comprar livro nenhum E o companheiro Alexandre Carvalho Lá da congregação Espírito Oswaldo Cruz Me recebeu com um carinho enorme E ele me emprestou Toda a coleção de André Luiz Gente eu não esqueço disso Alexandre eu não esqueci E me emprestou as obras básicas De Allan Kardec E eu li o Evangelho segundo o Espiritismo Eu fiquei maravilhado Eu falei assim Gente eu encontrei Finalmente aquilo que eu estava procurando E quem lê o Evangelho Pensa o que? Na minha cabeça Bem aqui dentro da casa espírita Eles estudam este livro Então aqui deve ser um lugar maravilhoso E aí eu falei para o Alexandre Poxa que bom Muito obrigado Agradeço a Deus Ter encontrado um lugar como esse Ele falou assim Eu não sei o que tinha acontecido com ele Ele virou para mim e falou assim Eduardo eu vou te falar só uma coisa Aqui dentro Se você pisar no pé de uma pessoa Vão pisar nos seus dois pés Aí eu olhei para ele e falei Criatura amargurada Ele não estava bem naquele dia Mas ele estava me alertando De uma verdade Que faz parte Nós somos seres humanos Aquilo que eu imaginava De que todos Pelo simples fato De lerem o Evangelho segundo o Espiritismo Que prega o amor Que prega a paz Ali deveria ser um lugar Onde as pessoas se amavam Se respeitavam E viviam harmonicamente Não é bem assim não Não é a Luiz Igigino Não Quer desabafar Luiz? Quer desabafar? Não Aproveita Não é assim Não vou desabafar não Ele não merece Ele não merece Graças a Deus Olha só Nós todos buscamos a casa espírita Porque ali nós vamos encontrar As informações Os esclarecimentos E o consolo Que nós necessitamos Todos que vão A uma casa espírita Vão em busca De alguma coisa Que lhe falta Ninguém vai A casa espírita Onde lhe será É ensinado Certo? O desapego O amor ao próximo É A caridade Acima de tudo Ninguém vai pra lá Certo? Pra não fazer nada Certo? Nós vamos em busca De alguma coisa A casa espírita É uma grande escola Para nós E como em toda escola Nós frequentamos Turmas De escola Fazendo aqui Uma comparação E numa turma De uma determinada série De uma determinada escola Nós vamos ter Os bons alunos E os maus alunos Não é assim que acontece? Acho que ele apontou pra mim O Nelson Tava Não, não Eu não apontei pra você Eu não apontei Eu apontei Quatro dedos Pra lá e um pra mim Tá certo Então nós vamos encontrar Os bons e os maus alunos E com eles Nós vamos conviver Então O exercício da convivência Também faz parte Do aprendizado Porque nós Porque nós Dentro dessa convivência Nós vamos aprender O que nós devemos fazer E nós vamos aprender O que nós podemos fazer Então é muito importante isso E nós não vamos esperar Encontrar dentro da casa espírita Santos Porque não somos santos Nós vamos Quando nós andamos No tempo A época de Jesus Nós vemos Nós vemos Que ele escolheu Os seus apóstolos E depois Os discípulos Que o acompanhavam E eles formaram A casa do caminho Certo? Onde eles se reuniam Para praticar a caridade Na convivência diuturna E nós sabemos Que na casa do caminho Os apóstolos Também andavam Muitas vezes As turras Não é assim? Também tinham As diferenças Também tinham As discussões As discordâncias Porque nós Estamos diferentes Então nós temos Que entender isso Temos que nos respeitar Não apenas Na casa espírita Mas em todos Os grupos Onde em nossa vida Nós convivemos A casa espírita É um local Para que nós Possamos nos harmonizar E não Nos tornarmos santos Agradecer aqui A todo mundo Que está participando Tem a participação Aqui da Marilene Ferreiro Ela diz Eu amo a congregação Espírito Oswaldo Cruz Me sinto muito bem lá Com certeza Foi a minha primeira Casa espírita Congregação Espírito Oswaldo Cruz Em bom sucesso Entrei lá por acaso Acaso não existe O acaso que não existe Estava esperando O Aloysio me pegar Entrei achando Que estava entrando Num terreiro de Umbanda Porque eu só conhecia A Umbanda E tinha uma pessoa Lá estudando O livro dos espíritos Fazendo a palestra Eu consegui ver o nome Do livro Pobre Desci E falei assim Tem aquele livro Que está estudando lá em cima A moça falou Tem Aí tinha um grande E tinha um pequenininho Eu falei Me dá esse pequenininho aí Que se não for bom Comprei com uma dinheirinha Que eu tinha lá Passei a noite Lendo aquele livro Então Foi a congregação Espírito Oswaldo Cruz Que me abriu As portas Da doutrina espírita Mas olha só Essa Desse depoimento Dessa companheira Ela teve sorte Porque ela Ingressou Numa casa espírita Onde ela encontrou Pessoas Como Eduardo Como Eduardo Tá certo Tem que ouvir isso Existem outros Eduardo Ela encontrou Graças a Deus Um abraço Para o Marcos Da piedade Ele diz Que o verdadeiro Espírita Ele vive A lei de Deus Em qualquer lugar Perfeito A Marlene De gente de dentro Miranda O que você diz Para a Marlene Ela quer saber Se pode ir lá No Bezerra Ela deve ir Não é isso? Olha Eu tenho certeza Que ela vai sentir-se bem Porque ela já conhece E tem amigos Que aguardam O retorno dela Com certeza Um grande abraço Luiz Felipe Coelho No Niterói Um grande abraço Querido amigo Pelas palavras carinhosas Que você tem Com todos nós aqui Ele lembra De Gerson Simões Monteiro E diz que Agradece a Deus Por ter colocado Tantas pessoas Na vida dele Que o ajudaram A ter se libertado Do suicídio Já que Se não fosse por isso Ele considera Que já teria ido Há bastante tempo Que bom que você está Aqui conosco ainda Felipe A Maria de Olari Um grande abraço Ela diz Não é só na religião Espírita Que tem desarmonia Em todas as religiões Também tem desarmonia Com certeza É uma realidade Do ser humano Mesmo na reunião Dos ateus Tem desarmonia Tendo religião Ou sem religião Onde tem ser humano Vai ter os conflitos Naturais O Pedro Luiz do Valqueiro Um grande abraço Está dizendo que está Na escuta E gostando muito Do programa Muito obrigado Luiz da Ilha Também mandou Uma mensagem Para a gente Um grande abraço Para todos vocês Vamos a um pequeno intervalo Já já voltamos Com a participação De todos Debate da Rio Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Odair Zanella Da Zanatura E estou trazendo Depoimentos sobre o bioósteo Se você sofre com dores ósseas Ouça Meu nome é Helenita Rocha Eu moro aqui na Vila Curuçá Eu tenho reumatismo Desde os 12 anos de idade Sempre senti muitas dores no corpo E ultimamente eu comecei a ouvir A propaganda Só que eu fiquei meio desconfiada Mas depois eu resolvi comprar E me dei muito bem As minhas dores sumiram Com ele E aconselho as pessoas Que sintam dores Toma ele Porque ele é muito bom E eu não estaria aqui Dando esse depoimento Se isso não fosse verdade Livre-se Você também de dores ósseas Ligue agora para Zanatura O telefone 3942-2252 Se você está fora da cidade do Rio de Janeiro Lembre-se 0 operadora 21 3942-2252 Bioósteo É o fim das dores ósseas A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Bezerra de Menezes O Musical Dia 12 de fevereiro Terça-feira Às 20h Do Teatro Manute Rua Marquês de São Vicente 52 Shopping da Gávea Informações pelos telefones 3088-6519 Ou 99531-5853 Repetindo 3088-6519 Ou 99531-5853 Bezerra de Menezes O Musical Mulher Brasileira Oi gente Aqui é a Adriana Souza A apresentadora do Mulher Brasileira Eu quero contar uma novidade para vocês Mulher Brasileira ganhou um novo horário Continuamos juntos De segunda a sexta Mas agora de 8 às 9 da manhã Mulher Brasileira É, eu espero você Em 1400 AM No nosso site E no Facebook Da nossa Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Mulher Brasileira Você se esforçou para se preparar para o Enem Agora você não pode perder a chance De usar a sua nota E decidir o seu futuro As inscrições para o FIES Para você conquistar um financiamento Para o seu curso Em uma universidade particular Vão de 7 a 14 de fevereiro Fique atento aos prazos Saiba mais em MEC.gov.br Ministério da Educação Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Você gosta de estar atualizado Pelas notícias sobre meio ambiente E com isso fazer um mundo mais sustentável Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo Ou o seu óleo de cozinha Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais Sem desperdício Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro O programa O Planeta em Transformação Todas as quartas Às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate da Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes Vocês ouviram o que o Aloysio hoje Hoje não, sempre, né? Então sejam todos muito bem-vindos Quem está chegando agora Então o Fabrício está ali que nós se aguentamos Todos muito bem-vindos Programa Debate na Rio Estamos aqui Eu, ele, Aloysio Guirgino Que está aqui do meu lado Me auxiliando sempre Maria de Fátima Miranda Nelson Tavares Estamos estudando o tema Existe ex-espírita? Tem um telefone tocando aqui Eu não sei o que é Nelson Tavares Será que uma pessoa Uma vez espírita Pode deixar de ser espírita? Já lemos aqui um texto No início do programa Muito interessante Que o texto que diz o seguinte Lá no final dele Que serve para a nossa reflexão O texto diz assim O mesmo acontece em nossa vida Quando o nosso foco For apenas Jesus e a caridade Não teremos tempo de ver os erros das pessoas Quem sai da doutrina espírita Por causa de pessoas Nunca entrou por causa de Jesus Então essa é a reflexão Que nós fazemos Por que? O argumento de muitos e muitos companheiros Que deixam a doutrina espírita Que dizem que não são mais espíritas Quando você vai perguntar a ele O porquê dele ter saído da doutrina Normalmente ele vai dizer Que foi a decepção Com os próprios espíritas Agora, será que as pessoas Estão acima da doutrina? Assim como o evangelho de Jesus Ele de alguma forma foi Deturpado As pessoas mataram em nome de Jesus Perseguiram em nome de Jesus A culpa A responsabilidade seria do Cristo? Não Mas de nós, seres humanos Então tem participações aqui A Suzana de Copacabana Ela diz o seguinte Que durante algum tempo Ela se afastou da casa espírita Que frequentava E hoje só vai de vez em quando Mas não deixa de ser espírita Ela gostaria Que a gente comentasse Sobre algumas casas Sobre dirigentes de casa espírita É uma crítica recorrente Em relação àqueles que têm A responsabilidade De dirigirem uma casa espírita Eles são o foco E ficam em evidência E ela coloca que Percebe que muitos dirigentes De casa espírita Seja presidentes Seja diretores Eles não têm uma conduta Compatível com o que se espera De um dirigente De uma casa espírita E que isso seria Talvez um dos grandes motivos Do afastamento De muitas pessoas Maria de Fátima Miranda É importante lembrar Que ser espírita Não significa ser alienado Então se nós somos Parte de uma equipe De trabalho Dentro de uma instituição espírita Existem situações Que são vistas Percebidas Estudadas e analisadas Mas não com o objetivo De corrigir o outro De apontar o outro De denegrir o outro Eu reflito assim E aí coloco eu Porque é uma lição Que eu tento colocar em prática Quando me é permitido Surpreender Qualquer companheira de tarefa Numa atitude infeliz Em primeiro lugar É para que eu possa analisar No que eu tenho de sintonia Com aquela conduta E depois guardar As proporções da atitude Conversar com ele Ou com o objetivo maior Da direção do grupo Então nós sempre vamos estar lidando Com a imperfeição do outro Porque nós somos imperfeitos Se é fácil para mim lidar Com a conduta ainda difícil Arbitrária do outro Aquele outro pode ter também dificuldade Para lidar com a minha imperfeição Porque ela é gritante E está presente em todos os lugares Se as pessoas que lidam com as minhas mazelas Não vierem conversar comigo Eu não vou ter consciência plena Dessa mazela Nem vou poder corrigir E quando eu identifico Alguma situação Se eu não chegar junto do companheiro Para analisar Porque às vezes A gente não precisa nem falar com o outro Basta que a gente comente E estude algo Pertenente àquele assunto Quantas vezes Eu tenho sido corrigida Por amigos Que não precisaram Abordar diretamente A minha fragilidade moral Mas trazem histórias Reflete comigo Situação semelhante Pertinente ao outro E ali me convida A refletir a minha própria conduta Não vamos encontrar Anjos nem santos Na casa espírita É um educandário de almas E por isso Também tem a sua postura De hospital Então lá Nós vamos encontrar A medicação E as enfermidades em evidência Se chocar com o outro É não querer se perceber Cada um de nós Precisa aprender A lidar no outro Aquilo que carrega por consigo Jesus esteve no meio de nós E não se perturbou Com a conduta de ninguém Porque todos os valores Que ele veio nos apresentar Já eram conquista dele E as mazelas Que ele encontrou Nos enfermos Ele tratou de amar Para que cada um Pudesse se identificar E corrigir Não temos como Fugir dessa realidade Seja na casa espírita Na igreja evangélica Na igreja católica Vamos sempre encontrar A luta Na convivência humana Dentro de casa Fora de casa Na sociedade Mas faz parte Do momento atual Da nossa jornada Se escandalizar Com a conduta do outro Tem coisas que nos choca Que já nos deixa Mais confortáveis Nem felizes Então é a oportunidade De observar Os nossos valores Mais do que isso É chover no molhado Porque se nós aplicarmos O bem Olha, sair de casa Para ir ao caso espírita E ficar sofrendo Com a conduta do outro É o que o rapaz Fala na página Nem entrou na casa espírita Por causa de Jesus Nem entrou na casa Na causa Está muito distante ainda Nelson Tavares A Valéria de Magalhães Bastos Ela diz Já tive um pensamento Como o do protagonista Da história Não queria deixar A doutrina espírita E sim trocar De casa espírita Por ter algumas Que me deixavam Melindrada Tive um estudo Num grupo de trabalho Do ENEF Que veio direto Para mim Que é Que eu tenho Que me modificar E não as pessoas À minha volta O evangelho Me mostrou isso E hoje Continuo No centro espírita E nos trabalhos Que são de Jesus E não das pessoas Muita paz O que eu queria Que você comentasse Nossa Essa questão aqui Que muitas pessoas Hoje estão se perguntando Será que eu devo Trocar de casa espírita Eu não estou gostando Da minha casa espírita Aqui ninguém Segue a doutrina Muita briga Como na história Que nós lemos A gente às vezes Tem muita crítica Em relação Ao trabalho E as pessoas Da casa Que a gente frequenta Será que as pessoas Devem trocar De casa espírita Olha A gente vai ter Dois situações diferentes Por essa questão Que você está narrando Eu julgo Que seja desnecessário Não haverá Outra casa espírita Com pessoas perfeitas Como a gente já sinalizou Então trocar de casa É apenas Fugir momentaneamente Do trabalho E perder a oportunidade De estar realizando O bem Da forma Como você encontra Na casa Onde você está hoje Acontece E isso é verdadeiro Que determinadas casas Elas têm propostas Elas têm perfis E pode ser Que o indivíduo Na sua jornada De crescimento Tenha esgotado Aquilo que ele buscava Naquela casa Mas veja Isso não tem nada a ver Com a insatisfação Da conduta Do companheiro Existem casas Que tem Uma proposta De trabalho Por exemplo Mais com a questão Da cura espiritual E o indivíduo Seguindo um determinado Ciclo E ele não tem Uma prioridade De desenvolvimento Dessa atividade Mediúnica Pode ser que ele Sinta a necessidade De conhecer novas coisas Isso é natural Isso faz parte De um crescimento Inclusive Crescimento mediúnico Agora Se eu estou saindo Por conta da conduta Do outro Na verdade Eu vejo isso Como verdadeira Fuga psicológica Porque ele está Em busca de alguma coisa Que não é real Então ele só está Fugindo momentaneamente Do trabalho A Luísio Guigino Diz aqui A nossa ouvinte Não quero me identificar Eu frequentei Um centro espírita Durante 13 anos Não me sentia Muito bem No final do ano passado Fui fazer uma visita A um outro centro espírita E fui muito bem acolhida E não deixei mais De frequentar Toda semana Ela botou um sorrisinho Eu acho que ela trouxe Uma palavra aqui Interessante Para que Nós que somos espíritas Para os dirigentes De casas espíritas Para os frequentadores Das casas espíritas Ela foi bem acolhida E aí Luísio? É, olha só Eu vou dizer Como Na minha percepção Eu normalmente Eu defino O centro espírita Como coletivo De espíritas Isto é Um grupo de espíritas Um grupo de espíritas Que reunidos Se propõe A estudar A entender E praticar A doutrina dos espíritas É um grupo De espíritas Se nós Estamos Inseridos Nesse grupo Ótimo Nós nos sentimos Bem Temos afinidade Vamos trabalhar Juntos Vamos nos desenvolver Juntos Se nós Não temos Afinidade Com um determinado Grupo O que nós Fazemos Nós Procuramos Um outro grupo Onde nós Nos encontremos Como essa Companheira Que aí está Eu normalmente Eu digo Que a melhor Casa espírita É aquela Que nós Nos sentimos Bem Trabalhando Dentro Daquele grupo Não existe Casa espírita Melhor Ou pior Existem grupos Com os quais Nós nos afinizamos Ou não Nos afinizamos Então a casa espírita A gente não deve Estar procurando É o defeito Dos outros Mas sim As oportunidades Que nos são dadas Se nós Não as encontramos Naquele lugar Não é abandonar A doutrina A doutrina Está acima Disso tudo Mas nós Podemos Encontrar Um outro Local Que nós Tenhamos As oportunidades Para que nós Possamos melhor Conhecer E praticar A doutrina Dos espíritos O movimento Espírita Segundo a definição Que Kardec Nos dá E nós Encontramos Em obras Póstumas É o local Onde nós Aprendemos E praticamos A doutrina Espírita Para Com essa Atividade Nós podermos Divulgar A doutrina Dos espíritos Maria de Fátima Miranda Tem aqui o Roberto Costes de Bento Ribeiro Ele diz Gostaria de pedir Que vocês Peçam aos centros Espíritas Que não falem Mal das religiões Às vezes O palestrante Ou os cursistas Deixam escapar Não devemos Nunca Falar mal De quem quer Que seja E também Das religiões É o que nos ensina Jesus Em nenhuma Das suas falas Jesus aponta O outro À vivência De qualquer um Em grupo Quando ele Precisou alertar Para a conduta E refletida Imatura De alguns fariseus Ele falou Aos fariseus Ele não saiu Na sinagoga Falando de quem Não estava ali E deixando margem A maledicência Mesmo porque Nós somos espíritos Que estamos Em viagem Já passamos Noutras encarnações Por compreensões Religiosas Diferentes Eu reflito Que já falimos No islamismo Já falimos No islamismo No judaísmo Nas inquisições Da vida Então agora Na oportunidade De estudarmos A doutrina espírita Temos que nos conscientizar Da condição Do espírito Imperfeito Que somos Jesus não fundou Religião nenhuma Por isso Porque a religião É esse movimento De fora A religiosidade E a integração Com o pai Quando você falou Que faliu No islamismo O Aloysio Estava olhando Aqui Você lembra Dessa encarnação O Aloysio Ficou preocupado O Aloysio Ficou preocupado Não entendi Por que Nelson Tavares Vamos aqui Emanuele Lá de Lílópolis Ainda Dentro dessa Mesma linha E é importante A gente aprofundar Isso sim Porque é uma realidade Do nosso movimento Espírita Ela diz Frequentei uma casa Espírita por dois anos Em uma reunião Pública uma vez Por semana Eu me sentia Invisível Porque os dirigentes E os trabalhadores Da reunião Nunca chegaram perto Para me oferecer Um atendimento Fraterno Eles falavam Na mesa Para todos Nunca me sentia Acolhida Recebida E aconchegada Naquele local Eles pareciam Que eram religiosos Na hora da oração E olhe lá O centro espírita Parecia mais um clube social Me afastei E fiquei muito triste Pois é perto da minha casa Eu queria destacar aqui Da mensagem dela Essa questão Porque o Dr. Bezerra fala No livro Dramas da Obsessão Que muitos Centros Espíritas São tidos como Clube para Espíritas Em horas de lazer O centro espírita Precisa E mais do que nunca Nesses dias Que estamos vivendo De tanta loucura De tanta dor De tanta violência De tanto desespero Se preparar Para receber Essas pessoas Não é Nelson Eu vou aproveitar Emanuele A fala de Emanuele Para comentar Duas coisas diferentes Uma É que sim É verdade A gente às vezes Não se sente acolhido E a gente Óbvio Primeiro procura Uma casa espírita Que seja próxima Do nosso lar Isso é natural Mas não necessariamente Essa afinidade Vai se dar Por endereço Isso tem toda Uma questão Também de ordem Espiritual Além das pessoas Encarnadas O envolvimento Da espiritualidade Que nos faz sentir bem Eu viajo bastante Para poder ir A casa espírita Que eu frequento É longe de onde eu moro É porque é o lugar Onde eu me sinto bem Então essa é uma questão real Você não está errada Mas também não queria Fazer do outro lado Uma crítica A conduta Dos companheiros Que às vezes Não tem essa coisa Da acolhida Sim A casa espírita Deve ser acolhedora Mas às vezes Também a gente Fica muito esperando Que a gente chegue E seja bem recebido Quando também é nosso papel Buscar a nossa felicidade Buscar a nossa melhora Então você pode ter Uma conduta Um pouco mais proativa Busca o dirigente do trabalho E diz Olha eu tenho interesse Em fazer trabalho voluntário Eu tenho interesse Em estudar Como é que funciona Tenha um papel mais ativo Porque assim Você não vai ficar esperando Que alguém dê esse passo Para que você faça Essa transformação Faz você mesma E se possível Faz esse trabalho De acolhimento Que você sentiu falta Seja você Essa pessoa Que vai receber aqueles No dia da reunião pública Com certeza Tem muita gente Participando A gente manda aqui Um abraço Para a Márcia Rodrigues A Sandra Pinheiro A Vânia Werneck Não entendeu nada Não sei se foi a história Das recordações De vidas passadas Aqui da Miranda O Tranquedo Simeão A Meire de Brito A Wanda Soares O Bill Fabiano A Vera Ramos Marcelo Nascimento Rosângela Barros Mônica Cristina Sandra Pinheiro A Michelle Cláudia Luiz Felipe Coelho Dalva Medeiros Sandra Sampaio De novo A Serlei Santos Um grande abraço O Rui Gomes Pinheiro A Sônia Faia Angela Madeira Andrea Kopley Agora bem mais calma Depois de ouvir o programa Kátia Pinto A Marta Rosenberg O segundo nome É só o Aloysio Que lê Marta Não vou ler não Neuza Marques Denise Andrade Rosane novamente Janaína Enfim Muita gente aqui A Simone do Meier Cadê a Chirre do Rosário Chirre do Rosário Cadê você Ela sempre fala assim Você não fala meu nome Agora eu falo até quando ela não aparece Eduardo Em relação a essa reflexão Eu quis dizer o seguinte Que o movimento religioso na Terra Não é novo E nós somos espíritos Que estamos nos arrastando De reencarnação para reencarnação Então já transitamos Então já transitamos dentro de várias organizações religiosas E não soubemos E não soubemos dar a boa resposta Porque não buscamos a orientação que estava dentro dela de repente Falávamos do Cristo Éramos cristãos sem Cristo Podemos ter passado pelo islamismo Judaísmo Budismo E também não soubemos E também não soubemos tirar a lição edificante Que cada uma delas poderia nos oferecer Então hoje Se estamos reunidos A luz da doutrina espírita Somos aqueles que já falimos Lá atrás Dentro do movimento religioso É a nossa hora De tentar oferecer o melhor E não esperar que o outro nos traga Ó O Ícaro de Bangu Está dizendo que não está vendo todos na webcam Será que é o Aloysio que não está aparecendo? Olá, eu estou aqui Fluídico Ali ó Vocês estão vendo Aloysio Guigino? O pessoal quer te ver, Aloysio Os encarnados aqui somos quatro É, agora está aparecendo É O Marcos Davi Ponte do Maracanã Está na escuta É A Vera Rocha O Jorginho Um grande abraço está aqui também É A Emanuele A Suzana de Copacabana O Luiz da Ilha do Governador A Leontina Roberto Costa Valéria de Magalhães Baixo Também um grande abraço Enfim, cadê que ideia A Mair Muniz Que está lá Ela é mineira Está acompanhando a gente A Rádio Rio de Janeiro Está em todos os cantos do Brasil Graças à internet Hoje nós podemos ser acompanhados Por todos vocês Nossos amigos mineiros Paulistas Gaúchos E o pessoal que está fora do país também Que nos acompanha Aloysio Guigino Você já Acho que foi você que tocou no assunto Acho que a Miranda também Nós temos na comunidade cristã Na Casa do Caminho Que você fala Quem acompanha Quem já leu o livro Paulo Estevam E o livro Boa Nova Ambos de Chico Xavier Percebe Que os apóstolos de Jesus Eles tinham dificuldade De convivência Eles disputavam entre eles Para verem qual deles Era mais importante Aos olhos de Jesus Então isso não é uma realidade Da casa espírita Da igreja evangélica Do templo budista É uma questão do ser humano E os próprios apóstolos de Jesus Tinham essa dificuldade Quem lê Repito o livro Paulo Estevam Vai verificar a dificuldade Que foi A convivência Do apóstolo Paulo Com Tiago Discípulo de Jesus O trabalho de Pedro Para tentar contemporizar A relação dos dois A comunidade cristã Estão quase se dividindo Entre as ideias de Tiago As ideias de Paulo Então isso é uma coisa Que vem de muito tempo E mesmo Daqueles que foram os escolhidos Como apóstolos do Cristo Olha só Como toda religião A proposta É de nós Nos aproximarmos de Deus Através da nossa transformação Toda religião séria Tem essa proposta O espiritismo Não é diferente O espiritismo Tem essa proposta Da nossa transformação moral E através dessa transformação moral Nós nos aproximarmos do Criador É o religare A religião vem do religare Religare é nós buscarmos a ligação Com o Pai, com o Criador Então nós podemos ser cristãos, islâmicos Viu, Fátima? Isso Islâmicos, certo? E qualquer outra Conotação Qualquer outra Denominação religiosa Estarmos no caminho certo Por quê? Nós podemos estar praticando O bem O amor ao próximo Jesus quando perguntado Qual o maior de todos os mandamentos Ele diz Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo E arremata Aí está toda a lei e os profetas Então nós estamos aqui para cumprirmos a lei Cumprirmos a lei dentro daquilo que nos é facultado Dentro daquilo que nós temos acesso Dentro daquilo que está ao nosso alcance Qualquer que seja a denominação Então Isto é o que nós devemos entender O espiritismo ele não busca É uma associação de pessoas Ele busca a transformação das pessoas E essa transformação das pessoas Um dos aspectos é o respeito É o amor ao próximo Como disse Jesus E quando nós amamos o próximo Nós entendemos muitas vezes Aquilo que alguém ainda comete Como um deslize Como uma infração Então vamos ver O que nós Qual é a nossa parte nisto O que nós devemos mudar em nós Porque isso é ser espírita É domar nossas mais inclinações E vamos nos perguntar O que eu posso ser útil Para a coletividade Dentro da qual eu estou inserido Um abraço para a nossa amiga aqui Kátia Chamon Eliana Curte Neus Eugênio Sandra Jaraújo Juliana Guiar Tem gente falando aqui Está tão difícil Foi a questão de Brumadinho É a questão agora Dos atletas do Flamengo Que desencarnaram Através daquele incêndio E o pessoal sofrendo Comentando Amanhã O programa Analisando os Fatos Vai voltar a tratar deste tema Vamos trazer Essa história que aconteceu Lá no Clube dos Regatas do Flamengo Esses dez jovens que desencarnaram No incêndio Vamos falar sobre as mortes dolorosas Como é para o espírito Passar por uma morte como essa Morrer queimado Uma coisa que todos nós Temos muito medo Falar em morrer queimado É algo que nos assusta profundamente Então vamos entender O que o espírito sente O que passa O que a doutrina espírita diz Sobre essas desencarnes De uma forma mais violenta É agradecer também aqui A Marlene Rios Um grande abraço Querida amiga Está mandando mensagem Para a gente Luiz da Ilha Pergunta se a civilização É um bem ou um mal Miranda Se a civilização É um bem ou um mal A lei é de progresso Não é? Sem civilização Não existe evolução É isso aí Vamos deixar aqui As considerações finais De vocês Deixa eu pegar Só mais uma participação A Tereza do Valqueire Ela diz Ela fala em nome da União Espírita Rio Pedrense De Oswaldo Cruz O pessoal aqui está mandando Um monte de abraço Para suas casas espíritas É isso né A gente tem que entender Que as casas espíritas Têm dificuldade Porque nós temos dificuldade Mas a casa espírita É um lugar maravilhoso Que nos acolhe Para estudar doutrina espírita Alexandre Lá de Duque de Caxias Alexandre Meu amigo Que me emprestou os livros Ele lembra ainda Só não me lembro De se você me devolveu A coleção de André Luiz Bem lembrado Devolvi tudo bonitinho Tá seu Alexandre Não sei nem se você tem mais Mas eu devolvi Aí ele botou assim Tô brincando Então tá certo Isso é um amigo e um irmão Aracy Fernandes Da Vila da Penha Também um grande abraço Então vamos Vamos pegar aí As considerações finais Senão não vai dar tempo Para mais nada Vamos lá Nelson Tavares Bom Eu sugiro que você Continue o trabalho Na sua casa espírita Que tente suplantar Qualquer dificuldade de relacionamento A ida para outro espaço Não necessariamente vai resolver As suas dificuldades Apenas vai te ensinar A fugir dos desafios Que você tem A leitura de hoje É muito interessante Aquele que se incomoda Com a conduta do outro Trabalha Porque enquanto trabalha Não tem nem tempo De a gente ficar se preocupando Com o que eu tá fazendo de equivocado Até porque a cada um Segundo as suas obras Vamos fazer Boas coisas Para colher disso também Bons frutos Maria de Fátima Miranda É Doutor Bezerra tem uma frase Que ele nos diz Onde o trabalho nos chame Eis aí o lugar de servir A vida pode nos remanejar Para outros locais Né E pessoas com quem Vamos ser convidados A conviver Mas Deixar uma tarefa Para trás Por conta da conduta Do outro É deserção A Luísio Guigino É A casa espírita Na realidade É uma grande oportunidade Que nós temos De aprender E praticar A doutrina dos espíritos Vamos aproveitar E dependendo Inclusive Das dificuldades Que nós encontremos Naquele grupo Onde nós estamos Inseridos E frequentando De repente Também é um aprendizado Para nós Para que nós Possamos superar Algumas coisas Que ainda estão Connosco Mandar um abraço Aqui para o Vinícius Dejan Ele diz que é um bandista Foi aluno de Lelson Tavares Obrigado aqui Por nos acompanhar Vinícius Um abraço Nos dando essa audiência E vamos terminar Com uma frase De Allan Kardec Que está lá Na página Os bons espíritas No capítulo Sede e perfeitos Allan Kardec diz Aquele que pode ser Com razão Qualificado De verdadeira espírita E sincero Se acha em grau Superior De adiantamento Moral Reconhece-se O verdadeiro espírita Pela sua Transformação Moral E pelos esforços Que emprega Para domar Suas inclinações Mais Então vamos Buscar nos esforçar Para sermos Um verdadeiro espírita E que possamos Conviver em paz Com os nossos Companheiros Em nossas instituições Espíritas Ou evangélicas Católicas Aonde estivermos Em nome de Jesus Muita paz a todos Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro